Oi meninas, tudo bom? E meninos também? A gente tá vindo aqui hoje pra fazer o quê? Pra falar mal da Rúbia? Não! Hoje nós não vamos falar mal da Rúbia, gente Se bem que a gente não fala mal, não A gente dá é conselho aqui pra ela Mas ela tem que ser inteligente e suficiente pra ela saber Entender, né não? Mas chega de blá blá blá, gente Ontem eu estava bem desanimadinha Bem, bem tristezinha Porque aconteceu uma tragédia aqui em casa, meu amor Vou mostrar pra vocês agora Já vai conseguir se inscrever no canal Se você não for inscrita ou inscrito Se você for rubiette ou não rubiette E deixa eu ver Ah, e se você precisar de uma internet Wi-Fi Internet via rádio do Cristiano Speednet tem mais informações da internet do Cristiano No box aqui na descrição do vídeo Ai, ai Brasil de brasileiros Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês o que aconteceu aqui Mas antes Vou mostrar pra vocês Umas coisas Tá chuviscando aqui, viu gente? Porque o tempo tá fechado Por isso o colchão está assim, ó, molhado Já coloquei aqui, gente, ó Meus varal aqui, ó Fiz três Que quando tem que lavar lençol, edredom Essas coisas assim Ai fica bastante E eu preferi colocar eles assim, ó Nessa posição assim, ó Tipo, ó, de cá pra cá Porque eu não quero nada aqui Porque aqui, ó Vai ser onde eu vou colocar os meus Materiais de fazer atividade física Então eu não queria mexer aqui Não queria, quero deixar aqui livre E também aqui É, eu tenho outros planos pra cá também Ai eu preferi já deixar assim, ó Mas é de tirar, ó Eu paguei o rapaz pra ele vir colocar aqui Ai a gente coloca os ganchos assim, ó Gente Põe os ganchos assim Ele cobrou de mim É... Vinte e cinco reais E coloquei três Cada ganchinho custou sessenta centavos Mais as buchinhas Tá? E eu comprei junto com aquele dia No mesmo dia que eu fui comprar aquele negócio ali De colocar a cebolinha, gente E ficou assim, ó Pelo menos agora Tem o meus varal aqui Tranquilo Tá? Ó Graças a Deus Só acho que eles deveriam ter ficado um pouco mais juntos, né? Pra não ficar tão assim separados Mas enfim Varal é varal, né gente? A gente tá querendo o que, né não? Aqui está as cebolinhas, olha Tá ficando bonitinho E gente Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu, gente Olha só O nome deste vídeo Eu já estava preparando o vídeo pra vocês assim, ó Meu banheiro ficou pronto Só que não Deu errado Faltavam só os acabamentos E os finais Para o banheiro ficar pronto do jeitinho Que eu estava querendo mostrar para vocês Aí ontem um rapaz veio aqui para colocar uma prateleirinha Embaixo lá do espelho Que eu vi que ficaria bonitinho assim E daria certo Para estar colocando escova de dente Essas coisas que a pia é muito pequenininha E essa teria sido uma solução Que eu tinha encontrado Só que o rapaz veio aqui em casa Furar onde? Furou o cano E é isso que eu vou mostrar para vocês agora Ixi Maria Então gente, aqui está minha pia Já tive que tirar as coisas dali Devido ao tanto de água que fica vazando aqui Aqui está bem cheia A piazinha Aí foi justo aqui Minha intenção aqui está o espelho Era colocar a prateleira aqui Aí tinha duas mãos inglesinhas Mão francesa Sei lá como chama aquilo E depois só colocar o vidro aqui Aí gente, ele veio aqui Furou Furou, gente Minha nossa senhora Furou aqui o cano Gente Mas quando que a gente iria imaginar Que ia ter um cano aqui Gente, porque Eu pensei que Como a torneira está aqui Deveria vir um cano aqui E depois ele passa para cá Mas agora que eu estou gravando aqui o vídeo Eu pensei que o cano deve vir aqui mesmo E atravessar justamente aqui Onde furou Mas aí aqui Daria certinho Porque aqui que seria A prateleirinha Aí eu ia colocar o outro espelho aqui O vidro aqui E as coisas aqui Que eu já até comprei já Mas como vocês podem ver Deu super errado Aí, né Não está vazando Porque está desligado Deixei desligado Agora eu vou ligar ali Para vocês verem Deixa eu ver se vai dar certo Ó Então, gente Esse foi a minha grande tragédia Aqui no meu banheiro Olha só Aí eu que coloquei esse parafusinho Para segurar um pouco a água Mas como vocês podem ver A tragédia se instalou aqui Já chamei o encanador Viu, gente Eu liguei ontem para ele Mas ele falou que pode estar vindo aqui Só amanhã Sábado Então eu vou esperar ele amanhã E eu não tenho condições Viu, gente De arrumar isso Não sei como é que eu vou fazer agora Olha só Que bosta Vou desligar aqui a água, né, gente Desliguei Ai, ai Ah, não, gente Comecei o meu ano mal, hein Não acredito nisso Que bosta Enfim, Brasil de brasileiros Agora eu não sei como é que eu vou fazer, gente E eu já estava na correria arrumando Porque meu irmão queria trazer minha mãe aqui Antes dele viajar Antes dele ir embora de novo Aí eu já estava arrumando aqui tudo Para deixar aqui certinho Bonitinho Para mostrar certinho para eles, né Minha mãe nem veio aqui Depois que ladriou Encimentou aqui as coisas Agora me acontece um trem desse Aí eu estou indignado, gente Mas estou indignado comigo mesmo, sabe Pensando, gente Que falta de sorte, né Que falta de sorte Ai, ai Brasil de brasileiros Muito difícil Muito difícil Aí eu já fiquei bem triste, sabe Fiquei bem triste Pensei assim Não, Jesus Como que isso foi acontecer comigo E justo esse mês Que eu estou tão no apuro Tão apertado, gente Mas enfim Fazer o que? Vamos ver, né Vamos ver Vai ter que tirar ali o espelho, né Tentar tirar o espelho sem quebrar Ai, ai Não esperava por essa, Brasil Que bom começo de 2019, hein Parabéns pra mim, olha Parabéns pra mim Parabéns pra mim Tem alguma dica, gente Do que eu possa fazer ali? Eu já vi que existe Que eu já estava pesquisando ontem também Alguns tapa-buraco de cano Mas aí parece que isso não é muito indicado não Porque se for em um lugar com muita força igual ali Não vai fazer efeito algum, certo? E depois pode dar infiltração na parede Enfim Acho que tem que chamar mesmo É o eletricista aqui E depois Pra ele arrumar O eletricista não O encanador aqui Pra ele arrumar certinho, né, gente Enfim Brasil de brasileiros A tragédia se instalou ali no meu banheiro E agora o meu vídeo Que já era pra sair já Meu banheiro fica pronto Não tem banheiro mais Não existe Ai Enfim, né, gente Vamos esperar agora As cenas dos próximos capítulos E antes que você venha e fale assim Ai, vocês já reclamam Não sei o que Ó, vou falar uma coisa pra você Vai, cadastro Curte esse vídeo pra mim, gente Que eu vou depois Qualquer hora, qualquer momento Se acha, eu vou deixar E o banheiro também Brincadeiras à parte, gente O ano já começou ruim pra mim, né? Meu Deus do céu Enfim Vida que segue Isso não aconteceu só comigo, não Isso aconteceu entre Eu e milhares de pessoas Que ontem eu tava vendo o vídeo De como resolver Esse problema E eu já vi Que tinha um vídeo lá Com 300 mil visualizações De como Tapar o buraco Assim Do cano, gente Então, quer dizer Isso não é uma coisa Que aconteceu só comigo E imprevistos acontece, né, gente? Mas eu queria falar Uma coisa aqui pra vocês Que é muito importante, gente Olha só Este ano Quem já viu meu vídeo aí Lá do Do ano novo Onde eu falo assim Que eu não tenho nada Pra me pedir esse ano Mas Eu não tenho nada Pra eu pedir esse ano O que não significa Que eu não tenho metas E que eu não tenha objetivos Porque sim Eu tenho sim Tenho metas E tenho objetivos E estou indo atrás De conquistá-los, gente Só que assim Sem Sem Digamos que assim Forçar nada E sem querer Que seja esse ano Porque você não pode Ser aquele tipo De pessoa Sem rumo Você tem que ser um rumo Você tem que focar E ir atrás De conquistar Algum objetivo Na sua vida Se você não focar E não for atrás De conquistar Um objetivo Na sua vida Você não vai chegar A lugar nenhum Entendeu Porque você vai ficar Uma pessoa assim Doida Sem rumo Entendeu E eu não Eu sempre traço Meus objetivos Minhas metas E é Pra este ano Eu tenho alguns sim Alguns Por sinal Vários Mas enfim Que como São coisas assim Muito particulares Minhas Algumas delas Vocês vão ver por aqui Outras não Entendeu Porque Internet é internet Vida pessoal É outra coisa Entendeu Gente Enfim Assim Começa o meu ano Deu tudo errado Gente E Outra coisa E também Eu tenho um ano Pra eu estar Deixando essa casa Aqui em ordem Deixando essa casa Aqui mais acessível Pra eu estar Podendo realizar O meu maior Sonho da minha vida Que é o sonho De ser pai De adotar uma criança E pra isso Eu preciso Dessa casa Aqui em ordem Ela funcionando Perfeitamente É por isso Que esse ano Eu tenho que Me acelerar E dar conta De colocar Essa casa Aqui pra funcionar Mesmo Pra ela ficar Supimpa 100% Entendesse Eu volto aí Qualquer hora Qualquer momento Muito obrigado Por darem Curtir meus vídeos Se inscrevendo no canal Certo Fiquem com Deus E até meu próximo vídeo Tchau Fiquem com Deus